Já vou fazer a filmagem pra nós iremos lá, bolo na cara da dona Marcia. Que dica do aniversário é isso? Já passou, já. Mas que dica é? 28 de agosto. 28 de agosto. O Senhor te abençoe, que dica é a santidade. A luz não vai poder brilhar, por nasceres de solidariedade. Pedro, faz o aniversário dia 28 de agosto. Tá lá? Glória a Deus e abençoe. Irmãos, eu também quero.